Fala galera do canal, mais um vídeo aqui na estátua do Padre Cícero, né? Encrenca, Geraraki, o Pai. Se você quiser conhecer a gente e o canal, dá uma lida na descrição. Comecei outro vídeo pessoal, porque para Encrenca dizer, prepare a câmara que lá é bonito, né? Vamos conhecer aqui a capela de Padre Cícero. E tem uma estátua aqui no tamanho real, viu? Uma estátua aqui no tamanho real. Ela disse que aqui é tipo um museu. Ai galera, muito bonito. Olha galera. Casa de Taipa, jumento. Uma mulher carregando aí. Homem no jumento, né? Uma mulher carregando uma bacia de roupa. Uma carruagem antiga aí, ó. Casa de Santos. Deus salve. Oi? Oi? O que é? Ah, igual lá no... Igual lá no cometa. Que eu vi lá no Zébio. Mostra o Pai. Rapidinho. Agora que eu vou colocar a máscara. Aqui eu achei aquela igreja que a gente foi, ó. Aquela Belizé que chama? Esqueci o nome. Olha aí as três portas, ó. Mostrei até lá na saída. Olha. Quando não tinha nada, né? Aqui é o ônibus Todo ônibus semana santa aqui O que é que tem aí? Fotos? Não viu não? Não viu não? Na mesa? Deixa eu mostrar ele Jéssica Dele botar o álcool O álcool Matou tu sofre né? O álcool automático ali ó Tá aí galerinha, deixa eu ver agora Tchau Tchau Tu andou tudo? Tu viu que atrás tem coisa? Antes de mostrar aqui ó Aqui tem um monte Esse caminho de madeira Braço, perna Não sei por que Tem um monte de De peças de madeira aí Olha isso galera Terezinha Beata Mocinha Aureliano Doutor Floro Meu Deus Meu Deus gente Que bacana Aqui não pode passar E aí Tzedinho Tchau Tchau E aí Que bacana E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.